é então eu tenho um irmão agora que você sabe de tudo agora sim eu vou acabar com você é pra que tudo isso é você foi muito esperto conseguiu fugir bastante mas dessa vez a única pessoa que vai fugir aqui sou eu já sei o que então a gente pode fazer um acordo de acordo eu vá eu fui a ap 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 foto aqui o metrô 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 a corre ele está atrás de mim o rito cinema o filho do tigre é o meu irmão o tigre é do mal eu sabia o trem 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 é dessa vez ele não vai conseguir fugir dessa vez não dessa vez quem vai fugir sou eu porque meu deus ae ae vambora vambora daqui vambora o gitsune o tigre na verdade eu sempre confundo peraí quem é que isso não sei tá abriu a porta o filho do tigre é meu irmão o tigre foi atoutou ele tá vamos sair daqui mesmo vamo 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 perder tempo eu tenho certeza que ele faz em busca de acabar comigo ou é sério que ae vamo 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 v Meu Deus, aquele cachorrinho que tava na ilha Tá aqui na fábrica Nossa Que bonito Tentou fugir de mim Tigre, você não precisa ser um filhão É, a gente pode conversar, né? Você já viu onde deu aquela conversa que a gente tentou ter? Você acha mesmo Que algo vai fazer Eu não atirar em você Acabou Agora Meu Deus Eu fui pra essa cidade só pra achar meu filho Eu, desde que eu falei Um life topia Ele veio aqui correndo Ele deve estar aqui em algum lugar Que barulho foi esse? Meu Deus, foi um barulho de tiro Ele veio dali Peraí, se eu tô certo Peraí que eu fiz nas notícias Um tal de tigre tava atrás dele Então Para agora, para agora Chega, chega Pai Filho, filho Que bom que você tá bem Eu não tô tão bem, né? Ele atirou em mim, mas tá tranquilo Chega Agora tá na hora de acabar com tudo isso Vocês foram longe demais Por que você quer? Tigre Ai Você já não tá satisfeito Com o que você fez com a gente? Não Não tô E é por isso Que eu vou acabar Com cada um de vocês Adeus Chega Polícia 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 chegou Mas quem que te chamou? Exatamente Quem me chamou aqui Foi o filho do Tigre Refelão do lugar Onde o próprio pai Estaria Para ser preso Mas isso não é possível Eu sempre terei um tigre Nada vai me derrotar Que que é isso? Meu Deus Ah, corre, corre Ai, tá tudo bem com vocês? Nada vai me derrotar Eu sempre serei Ai Tá tudo bem com vocês? Eu tô Eu tô bem Mas o policial foi atingido Vai, Fem Vem cá Oi, filho Oi Você mostrou Que realmente Tentou me achutar O filho do Tigre É meu irmão Não é Sim, ele foi Eu tô Tentou 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 Sim Ai A família inteira Vai estar reunida Que tal agora? Irmão Irmão Eu mesmo Eita Dessa vez Não acertei No seu nariz Como é que você descobriu Que a gente Era irmão? O policial Chegou lá E contou Eles descobriram Eles descobriram Quem diria Talvez Quem diria Que tudo Isso É Posso contar De chat Aqui Ah Alô Como assim vai Ouvir O irmão Atuativo Dele Nossa É muito triste Essa informação Nossa Ok Mas eu fiz O irmão Atuativo Dele Por causa De um acidente De carro Com O primo Atuativo Nossa Que triste Alô Chefe Sim Ok Eu pedi A minha Porcentadoria Pra ficar Mais perto Da minha Família Porque eu fiquei Muito longe De um acidente Eu não quero Ficar mais tempo Ainda Então Vamos Para o escudo Da cidade Talvez Que lá Eu encontre Algo Porque eu fiquei Sabendo Que Lá Possa ser Um bom lugar Para me Esconter Por muito Tempo Porque Para mim Eu Nunca Sou Perder Eita O Cari Rato Tá Preço Anos Se passaram Cinco anos O O O meu irmão Agora está Atrapalhando Num restaurante Eu descobri Que era meu irmão Né Que era filho Do Kitsutu Do Tikri Eu também Descobri Quem era meu Fertadeiro Pai Que era O Né Ele Que até Hoje Tá Aqui Oi Não Tá Aqui Oi Meu filho Oi Pai Chefe Eu acho que eu botei Aquele Negócio Que Negócio Aquele Que Eu Só Para cantar Música Ah O microfone Sim Sim Trapa O Ti Ah Meu Deus Eu estou Cheio de Nome de Animais Na minha Cabeça Foi O Deixa Pra lá E o meu Primo Atuativo Né Também Ele está Preço Até hoje Ele vai Passar a fita Toda na KTSR Pentei Um dos Crimes Que ele Fez 20 Anos Ainda Ele foi Fez Por 25 Anos Ai Que bom Que tudo Isso Acabou Não tem Mais O sapo O tigre Daqui a pouco Vai ter Até o papacaio Atrás De mim Não tem Eu comprei A caça Do tigre Tava Fenta Depois Que foi O fim Teire Eu comprei E eu acho Que Tudo isso Serviu Pra ver Uma coisa O crime Não compensa E Mesmo Que pareça Que não Tem saída Sempre Tem uma Saída Life Revem Sempre Haverá Uma saída Uma saída Uma saída Uma saída Uma saída Amém.